Você acompanha na tela da ESPN no Statue, está valendo, vamos né? Consegue ótima inversão de jogo, para jogar o Dembélé, mais um corte, ajeita, pé esquerdo na bola, o chute vai embora. Sem direção, é só tiro de meta. Começa dominando a posse de bola, o Barcelona, só se encane. Ah, normal. Passa errado, ela chega até o Lewandowski, vai clarear, ele vai bater, bateu colocado, a bola subiu demais. É tiro de meta para a Juventus, o Barcelona aqui não sai do campo de ataque, a Juve mal pisou do outro lado ainda, Passa em Cane. Está cachotado, o time da Juventus. Para cima da marcação do Sérgio Roberto, lá vem a Juventus, com o Di Maria dentro da área, ele tem tom, chute ali, meio, sem ângulo. Até o travado em cima do Christensen, e o Ter Stegen fica com essa bola. Primeira chegada da Juventus, aos nove minutos e meio. Mais uma jogada com o Kim, não consegue prevalecer ali no pivô, a sobra do Alba Almeida, de frente! Leva muito perigo! A bola vai embora, a direita do Chesney ficou com a sobra, tudo claro na frente do Alba Almeida. Ele soltou o pé direito, quase encontra o ângulo, quase faz o primeiro do Barça, Passa em Cane. Agora impressionante, né, esse ritmo de marcação do Barcelona. Perto, o Christensen vai cortar mais uma. A sobra é do Di Maria, vai ajeitar, vai direito na bola, defendeu o Ter Stegen. É o espaço, a defesa do Barcelona, o Di Maria chegou de novo, testou mais. O quadrado pela esquerda, é ótimo o passe, quadrado dentro da área, lá vem a Juventus. Tenta o passe para o meio, ela passa, frente de todo mundo e melhor para a defesa do Barcelona. A pata em cima da linha da pequena área, ninguém se aproveitou, o quadrado tinha muito espaço. Olha que bolaça, para o quadrado, de frente para o goleiro, saiu o goleiro da cabadinha e ele tirou demais! Perde uma chance, inacreditável o quadrado. Ele faz a jogada com o Di Maria lá, aberto pela direita, cruzamento para o Kim, travado de novo, muito bem pelo Christensen. Moise e Kim, chegou em condições de finalizar, os dois acabaram levando a pior ali, porque o Kim depois atinge o Christensen. Tem, olha o cruzamento preciso ali do Di Maria. Ainda o Dembélé, mais um corte, linda jogada, Dembélé, golaço! Gol! É do Barcelona! Dembélé, 33 minutos, primeiro tempo de jogo. Rabiscando pelo lado direito, grande jogada do Dembélé. Faz a jogada pelo meio, encontro do Di Maria, o passe rápido para o quadrado, dentro da área, cruzamento de primeira, aqui! Gol! É da Jube! 38 minutos, primeiro tempo de jogo. Saída rápida da Juventus, de novo com o quadrado, aberto pela esquerda. Tinha espaço, quando recebeu o passe do Di Maria. Leva a melhor mais uma vez o Dembélé. Vai tentar o chute, Dembélé! Gol! É do Barça! 40 minutos, primeiro tempo de jogo. De novo o Dembélé! De novo, deixando o quadrado na saudade. É o primeiro tempo dele discretíssimo. E aqui tem, né? Dentro da área, boa a recuperação do Danilo. Mas aí ele entrega a bola, sobra e a pancada do Rafinha testando o Perim. Não tem tempo ruim. Rafinha pegou na bola do jeito que ela veio, soltou a pancada. E o Perim mandou pela linha de fundo. Muito bom! Cortou o De Jong. A sobra do Zacari, a pra dentro da área. É Rovella, a bola do Bois e Kim. Gol! É da Juve! Bois e Kim, 6 minutos. Segundo tempo de jogo. A jogada confusa dentro da área. Ficou perto de ganha. Ela sobrou. Limpa pro Kim. Segundo dele. É pra ele. Tenta mais um pro Kim. Essa sobra vai ser do quadrado. Lá pelo lado esquerdo, ele vai tirar de muito longe. E defendeu, Penha. Rola pela linha de fundo. O quadrado arriscou de muito longe. O goleiro do Barça pôs pra escanteio. 10 minutos. Faz o passe com o Kessier. Vem o cruzamento. Bola pra dentro da área. Lewandowski! Agora levou muito perigo no cabeceio. A bola passou raspando a trave do Perim. Cruzamento do Kessier. O Lewandowski cabeceou forte. De 14 minutos nesse segundo tempo. A inversão buscando o Di Maria. O que ele tentou fazer, cara? Ele acerta isso aí e para, hein, Facinca. Pode acabar a temporada antes de... Autorizado. Vai o Rafinha pra cobrança na trave. Muito bem cobrada a falta. O Gavi. Ansufati. A batida colocada de novo na trave. Essa bola tá com o imã. Essa trave aí chamou a bola duas vezes inacreditável, Facinca. E só... Aconteceu o Gavi. Tira bem a marcação do Rovella. Ainda o Gavi. Vai enfileirando a batida pro gol. Defendeu o Perim. Também joga fácil. Camisa 30 foi arrancando pra cima da defesa. E o Perim fez a defesa no meio do gol. Vai pra bola o Pjanic. Bateu pra fora. Direto pela linha de fundo. Só tiro de meta. ESPN Sarplans. O esporte passa aqui. Quer valer? Faz um esporte em bet aí. Olha aqui a saída de bola complicada. E o árbitro tá marcando a falta. Pra cima do Rovella. Olha a chegada do Gavi. Olha ele. Trouxamento pro Gavi. Defendeu o Perim. É a sobra do Benfins. Ele bate pra fora. Chegada perigosa do Barcelona. Quase. Sai o terceiro em Dallas. Levou a pior aí o Perim. Finalização forte do Gavi. Mas tava esperto ali o Perim pra fazer a defesa. E na sobra o Déste mandando pra fora. Queista do Gavi. Vá. Vá.